Mas como é que foi a tua infância? Brincadeiras? Jogos de rua? Sim, logo a infância aqui, digamos, quando saímos da escola era a quitar as berzas ao vidinho, a jogar ao escondite, a jogar ao cachete, a jogar as canicas. Como é que se jogava? Como é que se faziam estes jogos? Pois os jogos se feiam... Este é um jogo... Havia um jogo muito peculiar que era o berzado. O berzado era um tronco de berza. Se pelaba, se la dimos a rival ao vidinho, que temos que ser para ir zumbando. E então, se arrifaba, e a Quileto Casi se le lanzaba o troncho da berza, a muito larga distancia, e é o que saqueaba. E nos recorriamos para serras estas, parecíamos um lobus, não em peligro de extinção, porque estábamos juntos, mas era impresionante. Era um jogo, pois aprendi os pais, que tocam em casa. Logo, da nossa infância, jogava as canicas, que era fazer um buraco, um solo. E jogava as canicas. E isso se jogava em toda a España, e em muitas partes de Portugal. E logo, também, o garrazonado, e a tocar timbres, e a vira sem vergonzar. Mas, por contato, assim, um pouco de jugos, o que mais predenominava era isso. O jugo do berzado. E como é que foi na escola? Tem algum episódio na escola? Lembras-te do primeiro dia? Na escola é para estar até dois dias aqui falando. É todo um cura. Na escola, pois temos tido muitos episódios, pois, de vir a cazar lagartos e metêrselos a maestras para o bolso. As maestras de aqui, todas que estão aqui, eram de fora, não? Senão, não aprenderemos o castellano. Mas os mais peculiares, pois, jogava o Tinabri, que os da galitos, quando éramos crios, por filhamos de Múa, de, vamos na chavola em castellano, de burra, de Múa, e saltaban um encima do outro. Era uma forma de diversão, antes não tíamos nem móveis, nem guasá, nem internet, nem nada. Um pequito mais xano que eu se era. Então, mais xoas e peculiares, falando da infância do colegio, pois, te escapabas ao leñeiro, que había que ter a leña para a estufa, e ali te entregabas até a mañan. O conto não era ferná. O conto era nun ferná. Porque, bueno, te mandaban ao leñeiro para encher a estufa da escola. Mentre falabas ao leñeiro e digo ao professor contigo, o professor pio a fumar na escola, e patatim patatam, pois, se te passaba a mañan. E logo era a ser o recreo, pois a jogar, os jugos tradicionais, a rayuela, a comer o burinho que no estúdio paneiro a Londi. E logo era a ser da escola e a fer de tome no a estudiar. E vocês tinham, quando eras assim, mais jovem? Mais jovem, filha jovem, não é? Xovem. Vamos tirando para arriba, pero... Tinham festas, bailes, faziam alguma dança, sei lá. Nós, por exemplo, eu tenho 37 anos, mas nos ha tocado outra época. E... Espanha, igual que todos os países, em 20 anos han cambiado... mais que de 500 anos para cá. Então, claro, nos era o fim de semana a discoteca. Já éramos pícaros e nos metemos nas boigas de Opairi e de Amairi a beber viño. Pois, por exemplo, a festa de San Martiño, que é 11 de novembro, que é uma festa moi peculiar de cá, que se abre en todas as boigas, e significa que hai viño do ano. E é uma festa... Pois, não! Pois, não! Pois, é uma festa, quando da soja não é beber viño. Pero, bueno, todo onde hai un pouco de alcohol, en todos os povos, as tradicións se conservan. Pero o que me has comentado, o que me has preguntado, pois, o típico en os lugares é entre diários de ir á biblioteca, os sabos á discoteca, e os domingos, pois, a dar voltas por o lugar. O domingo não é um dia para jogar ao Berzado, pero, bueno, quando vais tendo um pouco máis de idade, pois, vai dentro de outros povos, te comunican moi ben com os povos de Azeias e Valverde do Fresno, porque, claro, aí vou a Valverde do Fresno e é como se estivés no San Martín, pensamos igual que a cá. Entón, este é o...